Bora participar do Motofest em Iriri! Vamos embora? É galera, muito boa noite! Que massa ter a sua companhia aqui, nós estamos nessa sequência Nessa playlist aí do Motofest Iriri, que é o melhor Iriri, Motofest Nós estamos saindo aqui agora da cidade de Anchieta, passando aqui pela ponte Nosso destino é Iriri, que pertence a esse município aqui, a sede aqui na cidade de Anchieta E nós saímos de Vitória hoje às 20h05, com destino aqui a Iriri, para participar do Iriri Motofest Então saindo aqui agora da cidade de Anchieta, já já nós vamos chegar aqui a Iriri Que é um balneário aqui na região do litoral sul do estado do Espírito Santo E é um passeio, um motopasseio histórico, porque é o primeiro Motofest que nós estamos participando Desde o momento lá no início de 2020, em que houve a necessidade do distanciamento social entre as pessoas E não mais houve a possibilidade de eventos que gerassem aglomerações, né? E agora com a grande parte das pessoas devidamente imunizadas Isso voltou a acontecer e trouxe muita alegria e muita possibilidade de motopasseio Então é um motopasseio histórico Porque por causa desse evento que volta a acontecer E também porque é de noite, né? Um motopasseio noturno E isso é muito bom Um motopasseio noturno fresquinho, super agradável E eu estou aqui na companhia da minha esposa Titia Crazy Que está aqui no lombo da Branca Nave, junto comigo Aqui à frente, à nossa esquerda, está a Neia Na N-Max dela E à frente da Neia, está o casal Falcão e a Loirinha A bordo da sua Ex-Max Ambas Yamaha E eu aqui, a bordo da Branca Nave, nossa Maxim 400 De fabricação da Sim Motors Beleza, galera? Está esperando o quê? Saia desse sofá! Tira esse colchão do lombo Venha motopassear, galera Venha com a sua scooter Venha com a sua moto convencional Venha! Não se furte de motopassear Mas se você não puder Venha virtualmente conosco Porque é um prazer Ter a sua companhia E estamos aqui Na rodovia ES-060 Que liga todo o litoral Capixaba De norte a sul E estamos aqui nos dirigindo Para Iriri Beleza? Então, acompanha junto com a gente aí Vamos embora, galera! Para Iriri Para Iriri Legenda Adriana Zanotto 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 Amigos que nós amamos, que convivemos muito E é isso aí Tem muita moto na cidade Falcão que está ali à frente já estabeleceu contato com alguém Nós vamos jantar aqui, o objetivo é esse, o grilo e a grilinha vieram mais cedo, vieram pouco depois do almoço e já estão aqui, o Falcão deve ter mantido contato com ele e já descobriu onde que eles estão, você vê que o movimento está bastante grande né, E o pessoal tem mais cedo saudável né, é muito bom na E aí é tudo de bom galera, olha aí, olha o pessoal aí colchando o pessoal aí, muito bom E aí, conseguiu falar com o Grilo? Conseguiu falar com o Grilo? Aqui dentro? Vamos lá. Acompanhando aqui a galera, o Falcão conhece isso aqui, não sei se a gente poderia estar passando aqui, mas... É aqui? Com esse que é um restaurante bom, né? Beleza. Então, galera, é por aqui que nós vamos jantar, viu? Foi muito bom ter tido a sua companhia até aqui. Esperamos revê-lo no próximo motopasseio. Beleza? E aí, vamos lá. Pra aquele abraço. Gente, que adiação. Tá uma delícia, né? E você tá enrolando o cabo, hein? Aqui, meu Grilo, meu Gui, tem que sense comigo? É... Vou atrás. E aí, vamos lá no cabo. E aí, vamos lá no cabo.